Vem Jesus a manjedoura, Teu semblante vamos ver, Criador que assim quiseste, Tão humilde aqui nasceu. És a luz que vem do céu, Ó Senhor Emmanuel, Vem Jesus a manjedoura, Vem, ó Jesus vem. Vem Jesus ao quebrantado, E ao contrito coração, Teu amor cordeiro amado, Só nos traz consolação, Com poder vem nos curar, Nossa dor aliviar, Vem Jesus ao quebrantado, Vem, ó Jesus vem. Vem Jesus vem redimir-nos, Luz da alva a brilhar, Para sempre dos Teus filhos, Todo pranto vem secar, Vem Tua glória nos mostrar, Vem guiar-nos, vem reinar, Preparar-nos, Preparar-nos pra Tua vinda, Vem, ó Jesus vem. Vem, ó Jesus Vem, ó Jesus Vem. Amém.